Olha aí, Bolsonaro, a nossa situação aqui, ó, aqui a PN 550 do Projeto Caraíbas, que liga Caraíbas a Urimamã. Olha a situação que nós estamos aqui, em estado de calamidade, tapando com barro, porque não tem asfalto, nós não temos governante do nosso estado, Bolsonaro, que estamos aqui nessa peleja aqui, ó. Se a gente quiser andar e tirar nossas frutas, tem que ser assim. E a única pessoa que nós podemos fazer o apelo é pra você, Bolsonaro. E eu peço a todos que compartilhem esse vídeo, pra que chegue o nosso presidente, pra ver se ele pode fazer alguma coisa, junto aí com a família Coelho, com o Fernando Bezerra Coelho, com o nosso deputado, ver se consegue verba pra nossa estrada, pra nossa PR, que essa estrada é muito importante pra nós. A gente faz um apelo, pelo amor de Deus, que venham ajeitar a nossa estrada, que nós precisamos dela. É isso que eu tinha pra dizer, muito obrigado e compartilhem esse vídeo, nos ajudem pra que chegue ao presidente, que só ele pode fazer alguma coisa por nós. A gente tá abandonado. Obrigado a todos aí. Estamos aqui, meus amigos. E fazendo aqui o tapa-buraco aqui da nossa PR, 555. E é isso aí, os políticos não fazem a estrada pra nós, nós fazemos pra eles. Mas quando eles impedem nossos votos, a estrada tá aí, boa, feitinha, pra não acabar o carro dele, né? Ele não ajuda a nós, vamos ajudar eles. Então com a ajuda de toda a comunidade aqui do nosso projeto Fugência. Que tá aí. Não fica bom não. Mas é melhor do que os buracos, né? Estamos tapando com barro, quem sabe um dia Deus não ajude e nós não tapamos com o asfalto, com o pinche. Então estamos aí. Pegado. Plano sábado. Se Deus quiser, sábado que vem a gente termina. Fé em Jesus. Pra gente tomar uma fuga também. Não dá pra tapar tudo, mas a gente tapa aqueles que, aqueles que dá, né? E muito obrigado a todos que têm ajudado aí e continuam nos ajudando aí pra que esse serviço seja feito. Obrigadão do coração a todos aqueles que vêm contribuindo e ajudando.